Então, o líder, eu sempre falo, você tem que ter uma visão apostólica, você tem que ser um visionário, você tem que ser aquele, quem que é o apóstolo, porque esse nome aí tem muita gente que leva para vários contextos. Você tem uma planta que Deus te deu onde você está, e você vai fazer uma edificação aqui. Então, essa planta, qual que era a nossa planta ali? Nossa planta era a liderança de jovens, a liderança de adolescentes, de trazer o potencial, o melhor do potencial dessa geração para o reino de Deus. Não era só fazer culto, é ter essa galera servindo, discipulando, ganhando gente para Jesus e potencializando o futuro deles, as carreiras deles, as famílias que eles iriam formar. E aí, eu olho para o ambiente, então, eu tenho que traduzir isso em imagens, em pregações, em vídeos, em eventos, em programas, em ministérios, em discipulado, em aconselhamento. E aí, quem eu vejo? Eu vejo o Marcelo ali no meio, é uma das pessoas que eu estou vendo. Então, eu preciso de alguém, eu preciso de um organizador, eu preciso de um gestor, eu preciso de um estrategista. Então, você agora se tornou uma pedra viva para uma construção que Deus quer fazer. É uma pedra viva que vai se encaixar em algum lugar. Tem tanto líder que só pensa em si, que nunca vê um cara como você, que nunca vê outros que podem contribuir. Então, o líder de jovens, eu vou falar aqui, vou falar da minha área aqui, mas, ao meu ver, ele é esse cara que tem que ter essa perspectiva, senão ele vai ficar ali reclamando, a igreja não faz isso, a igreja não dá recurso para a gente fazer e tal. Não, ele tem que ver a planta, ver as pessoas e provocar essa grande transformação. E, por isso, também, pastor Marcos, tenho muita gratidão à sua pessoa. Porque isso que você acabou de falar foi o que aconteceu na minha vida. Então, eu estava ali naquele meio, disposto a servir, mas eu fui chamado para integrar algo mais estratégico. Marcelão, eu fui desafiado. Eu nem me sentia tão preparado, mas você, pelo desafio, você fala, puxa, eu vou me preparar e eu vou corresponder a esse chamado. Então, hoje, o fato de eu estar à frente do Ministério Propósito, participar da igreja, projetos tão relevantes, tem a ver com essa história, tem a ver com esses desafios que você me fez lá atrás. Então, é muito importante, sim, que o líder jovem tenha esse olhar de desafiar, de desenvolver as pessoas que estão ao redor dele, porque, na frente, eles vão dar muito fruto para o reino, para a igreja, para as suas famílias, enfim. E aí, eu transporto essa sua fala. O líder de jovens, o líder de Ministério Infantil, o líder de adoração, o líder de evangelismo, o gestor de empresas, o empresário, o pastor, todo mundo tem que ter esse olhar de desenvolver as pessoas. Muito bom. E, Marcelo, vamos falar um pouquinho da sua formação. Então, você sempre foi alguém que tinha uma ambição diferenciada. você não entrava para participar, você queria zerar o... Você entrava no jogo para zerar o jogo, né? Você entrava para fazer, para pontuar em alto nível. Eu sempre vi isso em você. E eu acredito que Jesus não tem problema com ambição. Ele tem problema com ambição pequena, no sentido... Calma, tá? Porque a ambição pequena, ela diz muito respeito apenas a si mesmo, apenas o seu próprio nome. Agora, quando você fala de reino de Deus, quando você fala de servir mais, alcançar mais pessoas para Jesus, isso, de fato, é elevado. E aí, você se preparou em alto nível também. Porque tem gente que tem uma grande ambição, mas não tem uma preparação no nível do sonho que tem, no nível do alvo que quer alcançar. Aí, ele se torna frustrado. Mas eu vi você ali, arduamente, fazendo a sua jornada de preparação. Fala um pouquinho dela para a gente, por favor. É. Eu acho que, antes de entrar, de fato, na jornada de preparação, eu olho para a minha história e eu vejo... Porque eu começo a minha adolescência e juventude pensando assim, puxa, eu vou ser um metalúrgico. Então, a minha ambição era muito pequena lá atrás. Por quê? Porque o que eu via ao meu redor eram pais de amigos que eram bem-sucedidos nisso. O cara trabalhava numa indústria, o cara tinha uma boa condição familiar. E aí, eu, durante a faculdade, fazendo engenharia elétrica, eu passo um momento de dificuldade mesmo, onde eu preciso recorrer, inclusive, à igreja. A igreja pagando minhas contas, a igreja trazendo uma cesta básica para a minha família, porque é um momento onde toda a família estava em dificuldade, todo mundo desempregado. Eu era o único que trabalhava, mas o meu salário, 80%, pagava a faculdade. Então, a minha família me apoiou a me manter na faculdade. E eu, vivendo aquela experiência dolorida, difícil, eu falo, cara, eu não quero passar isso aqui na minha vida, não. Eu vou continuar estudando. E a gente passa aquele momento difícil. Então, eu vi que um dos caminhos para trazer... Eu construí uma família, na época eu era um jovem solteiro, era que eu tinha que estudar e me preparar muito bem. E, aliado a isso, eu via que isso poderia ser usado para o reino. Então, aí eu prossigo na faculdade, eu tenho a oportunidade de participar dos programas de especialização de engenharia mais concorridos do país. Na época, isso foi em 2009, 2010, o programa de especialização de engenharia da Embraer, 3.600 inscritos para 60 vagas. E aí eu falo, uau... Que é um mestrado integrado ao ITA também, não é? Isso. Aí você tem três semestres de preparação, acumula créditos e depois você pode desenvolver uma dissertação e ter esse diploma de mestrado do ITA, qual eu também pude fazer. Então, ali é o grande trunfo, porque eu passo a conviver com pessoas de... De 3.600, 60 passaram. 60 passaram. E eu fui um deles, eu falei, senhor, não é possível, como é que eu vim chegar aqui? Porque a minha formação é local, fiz aqui a Univap, mas eu estava ao lado de pessoas, engenheiros de instituições federais do Brasil todo, Manaus, Brasília, Bahia, São Paulo, USP, porque esse programa atrai gente do Brasil todo. Então, eu tive a oportunidade ali de participar um ano e meio com eles, integralmente, dessa formação, e depois fui fazer a minha dissertação. E aí, ali eu já... Por ter participado do programa, na terceira fase desse programa, é muito legal esse programa de especialização de engenharia, na terceira fase, depois que você estuda, aí você tem uma fase que é assim, vai dividir a turma em dois, nós vamos competir, cada um fazendo um projeto de avião, um business plan do avião, e aí nós temos que competir um com o outro para ver quem vai se sobressair no mercado. Então, naquela terceira fase, o grupo me escolhe para ser o líder da equipe, ali eu sou despertado e falo, cara, eu tenho que, além de... Essa formação de engenharia minha, ela pode virar uma formação gestora. Daí eu começo a investir mais em gestão e vou fazer meu mestrado em gestão de projetos. Então, com orientação do ITA, com o doutor em gestão de projetos, Claudiano, que era um doutor formado na Dinamarca, eles me orientando, e eu fui estudar um pouco mais essa área de gestão no mestrado no ITA. Uau! E você fala assim, minha ambição era pequena, mas ali você estava fazendo uma engenharia e pagando um alto preço, e toda a engenharia da família estava também canalizada para esse projeto. Você já estava sonhando em algo maior. Eu fui lembrando aqui de fase da sua história, e nunca a gente conversou com você e viu no seu olhar, na sua disposição, que, assim, nossa, o Marcelo está sofrendo, coitado. Você estava ali ralando com um desafio no sustento, nos primeiros passos, muitas dificuldades, mas o seu GDC sempre estava explodindo de gente. Você estava muitas noites por semana na igreja. Quando a gente tinha um desafio de evangelismo, você estava lá. A gente tinha um desafio de, ah, vamos fazer um projeto para socorrer aqui uma comunidade carente. Você estava lá também. Eu formo o telhado da casa. Da casa. Eu lembro uma vez que eu me mudei, você foi lá me ajudar a colocar o chuveiro. Pois é. Você está lá tomada. Pois é. Então eu estava servindo os amigos, servindo a igreja, nunca deixou de... Então, gente, formação em alto nível, e você conquistar altos lugares no mercado não é sinônimo de você se tornar irrelevante na igreja. Não é sinônimo de você se tornar alguém que não faz mais nada na igreja, não faz mais nada na família, não faz mais nada em lugar nenhum, porque agora você está... Não, eu tenho uma carreira. Eu estou me formando. Minha formação é difícil. Não existe isso. Não existe isso. Pode ser que em alguns momentos você tenha que fazer provas, você tenha que estudar mais, você tenha que entregar um trabalho, mas é mais sinônimo de desorganização e falta de prioridade. O profissional de alta performance, ele tem que ser capaz de lidar com múltiplos desafios. A empresa, ela olha isso. Quando você está lá no mercado de trabalho, se você é uma pessoa que lida... Eu sempre vi como uma vantagem. Eu, na minha equipe de engenheiros lá da Embraer, eu me destaquei, eu fui ser o líder do planejamento da equipe. Eu tendo três anos de engenharia, liderando engenheiros de 16 anos. Por quê? Porque eu desenvolvi isso na igreja, porque eu estava na igreja servindo, porque eu era desafiado na igreja. Então, você estar na igreja, você trabalhar com essas múltiplas tarefas, cara, isso vai te potencializar a ser um profissional melhor e a ser reconhecido no mercado. Com certeza, isso foi a minha história lá na Embraer.